Aprendi 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 E tu não queres parar, eu não me derracheco Dúnia, 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 o que mora a mãe? Dúnia vai me derranger América vai me derranger América vai me derranger América vai me derranger Dúnia, 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 o que mora a mãe? A ti mora a derranger Dúnia, 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 o que mora a derranger Congo, Congo, lúnia, o que mora a derranger Dúnia, 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 o que mora a derranger Dúnia, dúnia, o que mora a derranger O que é isso? 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 O que é isso?